Olá pessoal, essa semana estou gravando um vídeo super interessante sobre gordura localizada. Quem não tem aquela gordurinha tão indesejada num lugar tão errado? Então aquela gordurinha de sutiã que marca a região anterior da axila, a lateral do tórax, ou o monte Vênus, o monte Púbico, ou aquele pubis elevado que dá um contorno indesejado quando se coloca uma roupa íntima ou um biquíni, ou a própria papada, que é uma área mais externa, que dá aquele pescoço de pericano, aquele abaulado com a perda de contorno facial. Gravei um vídeo super interessante, são três séries. Vamos iniciar essa semana sobre lipo de sutiã e vamos na sequência com lipo de monte Vênus e lipo de papada. Siga lá em GTV e YouTube no site. Olá pessoal, hoje eu vou abordar novamente o tema lipoaspiração localizada. As pequenas lipoaspirações, mas que a gente consegue dar um excelente resultado. Aquela gordurinha localizada tão indesejada na marca do sutiã, aquela gordurinha do flanco, aquela gordurinha periumbilical ou a própria papada, que às vezes com emagrecimento, com atividade exaustiva em academia, o paciente não consegue queimar. Como a gente aborda essa gordura? É aquela gordura aparente, aquela gordura que normalmente a gente não consegue esconder com uma roupa, mas principalmente quando nós estamos com roupas mais curtas, um biquíni ou uma sunga, numa piscina, numa praia. Então a gordura localizada é uma gordura de difícil queima, difícil você perder e tirar ela daquele local com um emagrecimento simples. E aí existem as pequenas lipoaspirações. Muitas vezes, quando é um detalhe, uma coisa bem pequena, a gente consegue realizar dentro do próprio consultório, com anestesia local. Agora, em casos mais amplos, uma grande lipoaspiração, a gente tem que realizar a nível de centro cirúrgico. Mas as pequenas lipoaspirações, elas conseguem dar um bem-estar para o paciente. São queixas pequenas, mas que como valorizam e como melhoram a autoestima do nosso paciente, o bem-estar e a vontade dele se expor sem ter a vergonha de mostrar ou de querer tampar aquela área. Então hoje eu vou começar falando sobre lipoaspiração das gordurinhas localizadas do sutiã. Então o que é aquela gordurinha que marca na alça do biquíni ou do sutiã, tanto na região anterior da axila, quanto na região posterior lateral do tórax. Essas duas regiões, quando o elástico do biquíni ou do próprio sutiã aperta, faz aquele abaulado, faz aquele realce que chama atenção e leva um resultado, leva uma aparência tão indesejada. E com pequena lipoaspiração, às vezes nós utilizamos microcanas com pequenos diâmetros, que a gente não precisa nem realizar cicatriz, uma pequena abertura com agulha, a gente consegue posicionar ela e fazer a retirada de pequenas quantidades de gorduras, mas que confere um resultado final muito desejado. E muitas pessoas me perguntaram no vídeo anterior como que eu abordo. Quando o paciente vem apenas pensando em uma área, uma área pequena e com uma gordura localizada, que nós vamos tirar 10 ml, 15 ml, ou seja, uma pequena quantidade de gordura, a gente pode abordar com toda a segurança, trabalhando com material seguro, material correto, em próprio consultório com anestesia local. Não precisa esse paciente ir para centro cirúrgico, submeter uma anestesia, ficar internado. Ou seja, é um procedimento ambulatorial. E como que a gente realiza isso? Normalmente o paciente chega, chega com a queixa, a gente prepara esse paciente, tira foto, faz a sepsia da área e com um material muito delicado, a gente entra e faz aquela pequena aspiração, mas que já é suficiente para dar o resultado que a paciente deseja. E a paciente sai podendo voltar para a sua vida no mesmo momento do seu trabalho, a sua vida normal, não tem restrição, apenas dependendo do caso, dependendo da área, a gente orienta poucas sessões de drenagem linfática. Então são procedimentos simples, mas que dá muito bem-estar com o nosso paciente. Então hoje nós falamos sobre lipoaspiração de gordurinha localizada do sutiã, que é tão indesejado e uma constante queixa dos nossos pacientes no consultório. Fica aqui mais uma dica, tire todas as suas dúvidas com o seu cirurgião plástico da sua cidade, esclareça todas e pegue todas as informações antes do seu procedimento, da sua cirurgia. Um grande abraço!